Obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Sras. e Srs. Ministros, Sr. Primeiro-Ministro, hoje temos a assinalar a convocação das Cortes Gerais Extraordinárias, perdão, da Comissão Técnica Independente que vai escolher a localização do novo aeroporto. Mas, por acaso, parece bastante com a convocação de umas Cortes Gerais Extraordinárias. Tem os reitores, tem os pares do reino, e eu creio que entendi a sua intenção com esta ideia, como o Sr. Primeiro-Ministro já disse uma vez, que qualquer que seja a localização do novo aeroporto, 80% do país estará contra, o ideal mesmo era por 80% do país dentro da Comissão Técnica Independente, que era para assim ninguém ficar descontente. Mas eu acho a ideia boa e quero sugerir-lhe que a utilize noutras situações também. Temos uma grave crise de habitação em Portugal que se reflete principalmente no caso dos jovens estudantes universitários que mudam de cidade e não encontram residências universitárias. E o Estado tem, ao mesmo tempo, património construído e esvaziado, quartéis militares e outros semelhantes, que seria necessário inventariar e fazer uma avaliação para demonstrar quais podem ser adaptados, provisória ou definitivamente para residências universitárias. A pergunta é se está disposto a fazer essa inventariação e essa análise daqui até ao fim do ano. Muito obrigado.